Vamos lá, vamos lá, oh! Desde, desde, desde menor Eu sempre sonhei em pilotar a nave que tem o motor V6 Então eu fui crescendo, sempre deu o meu foco Hoje é realidade, eu quero a controle remoto E agora minha meta é lançar a mil e cem A meiota que eles querem faz tempo que o pai já tem Salve família, cês tá aí, né? Gente, dá uma olhada aqui, ó Aí é o layout do canal do Tiago, se você não é inscrito Já se inscreve aí, fi, que esse panaca aí dá altas dicas E tem vídeos no, mó engraçados aí Até eu fico rachando de mim mesmo Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Não sei se dá pra focar, cara, ó Vamos lá, vamos lá Ai, minha camerazinha é tão lindinha Mas eu vou olhar pra vocês São dois mil e trezentos e um inscritos Eu fico contando aqui a todo instante, cara Porque eu vou em busca do sucesso E já são seiscentas e oitenta e seis mil visualizações Então já estamos quase conseguindo aí Conquistar um milhão, fi O nosso primeiro milhão, mano Ah, então vamos aí Que é nóis que pode chover Já vai buscar a negra ali Mano, porque é dezembro e tá um clima nublado aí Um tempo de chuva Não sei se você está vendo aqui, ó Já da câmera Mas de fora aqui eu já imagino, mano Porque toda vez que tem rachão Eles são geralmente finalzinho de tarde E aqui na nossa região chove, mano Então, amanhã é rachão Arena Race O que é rachão, tchau? O que você está falando? Tem gente aí, ó Que é novo e inscrito, né Eu não gosto de ficar falando as mesmas coisas Porque geralmente quem vê São cinco pessoas meus vídeos Mas o YouTube constantemente Manda pra outras pessoas Alguns vídeos que são mais legais Ou no texto, assim Ou no texto No título Às vezes eu ponho coisas de dicas Então ele direciona pra certas pessoas Então, seja bem-vindo Esse canal aqui É um canal de um pobre lutador Que faz seus vídeos diários É um vlog, né É uma mistura meio de cani de alemão Com toguro Éder puxou, cortou, raspou E outras coisas mais Mano, eu gosto de moto E eu tenho um sonho de ter uma quatro cilindros Uma Hornet Uma XJ6 Qualquer coisa que berre Que faz as novinhas pirar Eu tô querendo Me perdoe Eu tenho mulher aqui Mas eu sou meio loucão Eu sou meio É... Motivador, né Então, filho Eu vou passando a minha vida Então pra você que chegou aí Tá explicado Já deixa seu like Se inscreve Que a luta é grande Desse pobre E vamos ali Ó, então eu tô aqui, mano Tô aqui num ponto estratégico Aqui, meu irmão Mostra o início Eu fico esperando minha mulher aqui Do trabalho dela, filho Fico numa quina aqui Se vira a polícia aqui Vai falar que eu tô fazendo o quê? Um cara desse jeito aqui na esquina Então, ou é perigoso um vizinho Falar que eu quero roubar Ou sei lá, filho Mas Deus tá comigo Eu queria falar pra você, filho É... Busca a Deus, filho Em qualquer igreja Ora na sua casa Todo dia cedo eu faço uma oração Tem dia que eu tô alegre Oi, é o Thiago do Grau Papapu Mas tem dia que eu tô triste, mano Também, filho Eu sou meio sofredor, filho Ah, eu tô desempregado Eu não gosto de ficar falando, filho Porque aí parece que eu tô reclamando Minha mulher fala que eu reclamo demais Mas, mano A minha luta é aqui no YouTube Então, filho Deixa seu like Ver os vídeos até o final E Bruno Lucas Vocês que estão aí, filho Que é do Berlândia Da minha faixa edadária De idade Vai se ligando aí, filho Na minha história Que eu vou falando, mano Que eu sou meio louco Mas eu desembolo mesmo Eu já fui lá fazer espanha Eu já fiz outros lanços, filho Que não deu certo Agora o YouTube vai dar certo, filho Eu já tô quase conseguindo aí, filho Porque eu tô vendo os analíticos lá, filho Grana, filho Na hora que eu falo Ah, grana Nós vai fazer umas coisas melhor Minha mulher saiu ali Agora mesmo nós Fala lá em casa, beleza? Ai, ai Oh, então nem lembro O que eu tava falando, filho Mas vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Que segue o vlog Eu sei que em um determinado Tempo do vídeo Eu tava falando, filho Que nós é pobre Que isso aqui é um palho Parece que é uma coisa assim, né Nossa, um boy Mas é um palho Tá atrasado E como é turba, dá uns probleminhos Agora eu vou tirar essa tampinha aqui da BBS Porque outro dia eu fiz outro vídeo aí Eu fiz a troca da pastilha Eu troquei só um lado Até eu fiz testando Se ficou bom Só que eu fiz velocidade Na hora que eu fui frear E fez desse jeito E por que? Preguiça de trocar Então eu vou fazendo aqui Nós vamos conversando Nesse vlog aqui Sobre o Arena Race E sobre a arrancada E vocês ficam aqui comigo Eu tenho que tirar essa roda E já volto Nossa Nós já estamos machucando Com calma dá certo Ah, rapaz Fih, Thiago do Grau Então é isso aí Primeiro bambear os parafusos Nós vamos acessar as pinças de freio Como um profissional O que que é isso, mano? Olha Isso aqui foi ontem Hoje É quase profissional Vamos lá Não, descorte isso aí Então é isso aqui Eu vou trabalhando E você só vai olhando aí Beleza? Liga pro futuro Avisar que tamo chegando Deixa ele avisar Do que nós que tá no comando Só os top do lado E meu cash comprando tudo Alô, alô Batalha, Batalha é vencido Olha lá, hein É o frio, né? Deixa ele avisar Do que nós que tá no comando Só os top do lado E meu cash comprando tudo Alô, alô Alô, alô Alô, coco Olha aí Onde que eu pus a chave aqui Pra voltar? Então foi Agora eu comprei essa aqui 30 conto Baratinha Veio o par Eu mesmo troquei Porque Agora vi ter uma bordona Agora eu não volto Se tivesse muito feijão Nem tinha feito tanta força Então vamos lá Agora é montar o danado Montar isso aqui Com isso aqui Travinha Não se esqueça da travinha Olha como é que ela tava Pra você tirar Nossa, da última vez Eu não vi como é que ela tava Fiquei pôndo errado Agora aqui Já trocou Já trocou Já encaixou Pastilha nova Tá concluindo Já Agora é apertar É apertar Fica aí comigo Na apertação Oi, é isso Filho O palo em turbo aí Tem algumas dificuldades Algumas coisas É eu que mexo Porque Mão de obra é caro Mano E agora com a internet É mais fácil Você olhar as coisas Ficar sabendo Não precisa você ficar Pagando tudo Pra fazer, né Na hora que eu mostro aqui Machuca os dedos Mas sai Eu não sei se eu tô Enroscando ou não Acho que eu apertei, hein Aqui foi, mano Espero um dia Tá mexendo igual O Greg Lá nos VTRs Lá nos Estados Unidos Deixa o seu like aí Fiquei Que o trem aqui É foda E se amanhã Você vê o Thiago lá Fiquei Cola comigo Se eu não colar Fiquei No próximo Não é cola Fiquei Agora já é Tá aí Montadinho Papão Tirulipo Peoplefly Agora é só Com a roda aqui Então Vou guardar Meus bang Obrigado Você que tá aí Até agora Próximos vídeos Tem novidades Vou ficar por aqui Vai lá no Canal do Vaqueiro Que eu vou tentar Postar vídeo hoje Obrigado É nóis Tamo junto E talvez É nóis Farina Reis Família Tem novidades E eu sounews Eu soube